Oi, pode abrir. Declaro aberta a 23ª reunião extraordinária da Comissão de Administração Pública da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Nesse momento, o presidente suspende temporariamente os trabalhos dessa comissão. Estão suspensos nossos trabalhos? Então, nós vamos reabrir os trabalhos e nós vamos imediatamente já dar sequência aqui, ouvindo todos os nossos convidados. O presidente vai até aqui onde? Os trabalhos estão reabertos. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater e buscar esclarecimentos acerca da dissolução do Conselho Municipal do Meio Ambiente, CODEMA, do município de Carrancas, efetivada através do Decreto Municipal 2021 de 2021 de Autoria do Poder Executivo Local, bem como os impactos socioambientais negativos que a referida ação acarretará, inclusive com o esvaziamento da participação popular na defesa ambiental. Faça-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater e buscar esclarecimentos acerca da dissolução do Conselho Municipal do Meio Ambiente, CODEMA, do município de Carrancas, efetivada através do Decreto Municipal 2021 de Autoria do Poder Executivo Local, bem como os impactos socioambientais negativos que a referida ação acarretará, inclusive com o esvaziamento da participação popular na defesa ambiental. Foram convidados para esta audiência e já se encontram conosco remotamente André Naves Alves, vereador da Câmara Municipal de Carrancas, aqui representando o presidente da Câmara Municipal. Seja bem-vindo. Vereador, agradeço sua presença virtual. Tiago Magalhães Meireles, vice-presidente da Agência Regional de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Grande, APA Rio Grande. Tiago, obrigada pela presença aqui conosco. Edson de Paula Lima, conselheiro efetivo do Conselho da Cidade de Carrancas. Muito obrigada, Edson, pela presença. José Carlos de Oliveira, membro da Brigada Voluntária de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais Carrancas. João Carlos, vamos falar de novo, João Carlos. João Carlos de Oliveira, membro da Brigada Voluntária de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais Carrancas. Obrigada pela presença aqui conosco. Lucas de Sacramento Souza Mel, procurador-geral do município de Carrancas. Obrigada pela presença, Lucas. Saulo Salomão, secretário municipal do meio ambiente do município de Carrancas. Também obrigada pela presença, Saulo. José Raimundo dos Santos, ex-prefeito de Carrancas, autor da lei que constituiu o Codema. Também convidamos, que está aqui conosco. Obrigada, José Raimundo. Também convidamos o Eli Andrade Alves, ex-prefeito de Carrancas. E Cláudia Mara Nogueira, vereadora da comissão, presidente da comissão de legislação e justiça da Câmara Municipal de Carrancas. Eu corro o risco de receber um puxão de orelha em uma audiência pública, cujos convidados são todos homens, faltando mulher nessa nossa audiência aqui. Essa audiência foi aprovada aqui na comissão de administração pública, requerimento de minha autoria, tão logo tomei conhecimento da dissolução do conselho. Eu pauto aqui na Assembleia Legislativa, primeiro, a importância da participação popular no cotidiano do parlamento. Então, as audiências públicas, elas cumprem um papel fundamental de dar voz e de debater os problemas que nós vivemos nos nossos municípios, nas nossas regiões. É a forma, inclusive, de, na minha avaliação, aproximar o parlamento estadual da vida cotidiana das pessoas. Então, por isso, a nossa audiência aqui na Assembleia Legislativa. Segundo, foi um assunto de grande repercussão, de muita relevância, e eu tenho como uma das pautas prioritárias de atuação parlamentar, defesa do bem comum, a defesa de um modo de vida que possa preservar toda a nossa natureza, todas as nossas riquezas, porque os interesses econômicos, eles não podem se sobrepor ao nosso modo de vida, à nossa segurança hídrica, ao nosso direito de transitar na nossa cidade, na nossa região. Então, chamou muito a atenção esse processo que aconteceu em Carrancas e rapidamente trouxe para o debate aqui na Assembleia Legislativa. Também já provei um requerimento em relação a isso aqui na comissão, solicitando à Prefeitura que torne nulo o seu encaminhamento em relação do decreto 2021. Estamos elaborando um projeto de lei para, da mesma forma que há uma proteção em legislação municipal, a nossa querida Carrancas possa agora ter uma proteção em lei estadual. Então, eu lamento uma realização de audiência com uma pauta reativa, nós estamos reagindo, mas acho que é fundamental quando o Poder Legislativo Estadual consegue compreender a urgência, a necessidade de um assunto e trazê-lo com a rapidez que nós trouxemos aqui, considerando a intensa agenda do Legislativo Estadual. Então, eu quero agradecer muito a presença de todos, deputada Ana Paula Siqueira e deputado Dalmo Ribeiro, também se encontram virtualmente conosco aqui na audiência pública e vou imediatamente passar a palavra para as primeiras considerações. Eu peço aos convidados que, se puderem, façam suas intervenções em, no máximo, 10 minutos, de forma que a gente consiga ouvir todos. A imprensa consiga fazer um acompanhamento e a gente consiga também dar os encaminhamentos necessários aqui na nossa audiência, para além daquele que já foi aprovado na Comissão de Administração Pública. Edson, eu te passo a palavra para que você possa iniciar a discussão, trazendo as suas considerações, contextualizando o que está acontecendo e, dessa forma, como, inclusive, nós, na Assembleia Legislativa, podemos atuar. Muito obrigada pela sua presença. Com você a palavra. Eu, inicialmente, cumprimento a todos, cumprimento a você, Bia, pela brilhante iniciativa, a todos os deputados também presentes e participantes, todas as autoridades presentes, companheiros de conselho do CODEMA, uma vez que eu sou membro do CONCIDADE. Então, agradeço e cumprimento a todos. De plano, eu peço licença para justificar a ausência da vereadora professora Claudinha, que, desde ontem, ela teve o estado de saúde um pouco agravado. Hoje, ela foi atendida e o médico que a atendeu insistiu em que ela permanecesse em licença. Eu encaminharei, logo após essa audiência, eu encaminho para a assessoria da comissão, o atestado médico da vereadora professora Claudinha, que fará muita falta nesses debates. De qualquer forma, eu tenho certeza, ela se coloca à disposição de maneira permanente. Muito bem, amigos e amigas. Estamos aqui numa audiência pública que eu reputo como essencial. Por quê? Porque são laços e a gente vai construindo como uma sociedade integrada. Cada bairro tem sua realidade, cada cidade tem sua realidade, a cidade está no estado, o estado está na nação, está no mundo. Estamos relacionados e temos que manter essa correlação. Então, tão importante para os cidadãos e para a vida de Carrancas é a sua Câmara de Vereadores, como também a Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional e nós estamos no mundo. Por isso, é fundamental que a gente possa dialogar com todos os entes públicos, com todas as autoridades públicas, na busca de direito, na busca democrática, de defesa da sociedade. Sempre entendendo que o ambiente correto é o ambiente de tolerância, é o ambiente de reconhecimento dos diferentes com respeito, dignidade e firmeza. O que mais me move a me pronunciar nesta audiência é a dissolução do Codema. Evidentemente, isso traz consequências para diversas práticas que estão sendo estabelecidas na cidade, que são necessárias, muitas delas necessárias, mas o modo de fazer, o jeito de operar, tem que respeitar alguns critérios. A dissolução do Codema, quanto a isso eu tenho que ser muito rigoroso para não incorrer em falhas, porém muito firme também, demonstra em todos os seus atos uma atitude de truculência e que pretende fazer prevalecer na nossa cidade a paz dos cemitérios. A lei do terror, não do diálogo, não do respeito às diferenças, mas da retaliação e do linchamento público daqueles que pensam contrário, que têm opinião contrária e que querem contribuir com a nossa cidade com uma outra vertente, que é a do desenvolvimento, da produção de riquezas com harmonia na sociedade e harmonia com o meio ambiente. Eu costumo dizer que quando há a prevalência do autoritarismo, quando há a prevalência da arrogância, os autoritários e os arrogantes às vezes se encimam tanto que cometem muitos descuidos que acham que são impunes. Os procedimentos jurídicos que desconstituíram, ou pensam que desconstituíram o Codema, são o evados de erros, é de tamanha incompetência jurídica, que reflete o sentimento de donos da situação, que não permite o diálogo, que não permite sequer o contraditório. Vejam só, senhores deputados, e todos que aqui estão presentes, não foi dada a nenhuma entidade que compõe o Codema o direito ao contraditório, o direito a sequer esclarecer como foram feitas as suas indicações. O atual governo, através da sua procuradoria, através de suas secretarias, já de plano resolveram. Eles são ilegais, eles são ilegítimos. Julgaram, julgaram sem direito à defesa, sem direito a contraditório, e fizeram um decreto, um decreto que desconstitui o Codema, cheio de erros, porque para eles vale o desejo, vale o que pretendem. Se pegar a legalidade, esse decreto não vale nada, porque está ilegal o decreto. Tem erros, inclusive, erros de elaboração. Do mesma forma, senhores, que o atual secretário de meio ambiente, senhor Saulo, companheiro de muitas caminhadas, que, portanto, merece também o meu respeito, mas, no uso das suas atribuições, se transformou também num autoritário tão arrogante, que assinou um edital de convocação de eleições das entidades, que não respeita o próprio decreto do prefeito. Ele, que é subordinado ao prefeito, desrespeita o decreto do prefeito e convoca uma pseudo-assembleia para eleger novos representantes. E o que ele escreve no edital? O Codema convoca novas eleições. O Codema convoca nova assembleia. Ora, o Codema foi desconstituído ou não foi? Existe ou não existe? Como que o secretário de meio ambiente fala em nome do Codema? Como se ele existisse? Existe ou não existe? É de tamanha irresponsabilidade o desejo de acabar com a participação popular que agora não tem limites. Não tem limites, são descuidados até. Acham que podem tudo e se descuidam. Não, por favor, minha gente. Respeito é fundamental às pessoas, respeito é fundamental à sociedade, respeito é fundamental às organizações civis e respeito à lei é fundamental. Está aí o vereador André, líder do governo, que labuta com as leis. Sabe disso, hein? As leis são feitas para serem aplicadas e respeitadas. Uma delas é o direito à defesa, o direito ao contraditório e o respeito ao ato jurídico perfeito. O decreto, infelizmente, não observaram nada disso. O problema, o problema não é isso, porque se nós resolvemos, no plano judiciário também, esse decreto é tão falho que a gente derruba, e iremos derrubá-lo no judiciário. Mal feito, mal escrito. Mas essa não é a questão. A questão é o que está atrás disso. O que está atrás. Então, agora eu quero tratar com o que está atrás dessa letra mal escrita da lei. O que está atrás é a absoluta convicção de que não pode ter ideias contrárias, não pode ter ideias diferentes, não pode ter um projeto de construção de uma cidade harmônica, desenvolvida e feliz, diferente do que está na cabeça e que está nos procedimentos do atual governo. O atual governo foi eleito legitimamente através de eleições. Eleições onde houveram debates, onde houve contraditório, onde houve a disputa de ideias, a disputa de projetos. Não pode governar de forma diferente, sem aceitar a disputa de ideias, sem aceitar o embate democrático, sem aceitar as contribuições da sociedade. E a principal forma de participação popular é uma das principais. São os conselhos municipais. E o Codema veio para saudar, para complementar um lapso que tinha na cidade. Uma cidade que a natureza foi generosa, que a natureza constituiu e fez uma cidade bela e atrativa e que é preciso preservar. Eu digo, Carrancas é linda, temos que preservá-la. E temos que preservá-la no sentido do seu desenvolvimento. É preciso desenvolver. Em harmonia. Em harmonia. Então, amigos e amigas, o pior que eu vejo neste decreto é o seu sentido antidemocrático, o seu sentido autoritário, o seu sentido de punição punição àqueles que cumprem o seu dever e exerce o dever com coragem, como fizeram os conselheiros. Os conselheiros fizeram. Aí está o presidente do Codema, que não foi desconstituído. O presidente do Codema está aí, que não perdeu o seu mandato. O presidente do Codema encaminhou solicitação de documentos. Porque, tal como eu, conselheiro do Concidade, tal como eu, cidadão, venho dizendo nas oportunidades públicas, primeiro é preciso conhecer a realidade para depois julgar. Por isso, tanto no Concidade quanto no Codema, o que eu vejo é o pedido de documentos, pedido de informações para formular, para formar opinião. E, ao fazer isso, o Codema foi desconstituído. Às vezes, ao fazer isso, nós somos, sofremos linchamento público. É preciso acabar com isso na nossa sociedade. É preciso fazer uma sociedade com liberdade do diálogo, com liberdade do debate, com liberdade de participação. Os conselhos são foros de participação, insisto. É preciso preservar os conselhos e não atacá-los. Não atacá-los, inclusive, com falácias, conforme foi feito na Câmara pelo líder do governo para apoiar, para pedir apoio ao seu pleito de desconstituir o Codema, logo após ter sido censurado numa reunião do Codema. Olha, eu não acredito em coincidências, eu acredito em consequências. Quando o líder do governo foi censurado numa reunião aberta do Codema, quando o procurador do governo foi censurado numa má postura numa reunião do Codema, logo em seguida são caçados. Eu não acredito em coincidência, porque o mesmo procurador que aí está analisou a primeira lei, analisou o primeiro decreto, não apresentou nenhum senão, vem apresentar depois, quando as atitudes estão sendo tomadas. Olha, meus amigos, não estamos brincando de interpretações, estamos lendo a realidade e é preciso coragem para enfrentá-las. Quero dizer mais para encerrar a minha fala. Vocês não verão a sociedade, pessoas comuns de carrancas participando de um debate como esse. Não verão. Eu sugiro e peço que a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa procure saber entre os cidadãos de carrancas por que muitos não vêm expressar a sua opinião. Por quê? Porque é difícil conseguir pessoas que pensam diferente expressarem a sua opinião numa audiência como essa. Porque poucos terão a coragem de correr o risco de sofrer o linchamento e a perseguição que muitas vezes é consequência dessa atitude. Eu estou solicitando a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa que faça essa investigação aqui. É preciso resgatar a dignidade para todo o povo. É preciso resgatar o direito à opinião. É preciso restabelecer a paz em nossa sociedade. É preciso restabelecer. E para isso estamos dispostos. Estamos dispostos. inclusive a correr riscos. Inclusive a correr isso. Ninguém gosta de ser chato. Ninguém gosta de ser segregado. Esse discurso que é feito de que uns são de fora e vieram aqui para atrapalhar. Isso é só para dividir a cidade. Só para dividir a cidade. Eu peguei uma fotografia da Serra de Carrancas de 2005 e anexei ao lado de uma fotografia da Serra de Carrancas de 2020. É visível, é visível. Aliás, eu encaminhei para um professor da Universidade Federal de Lavras para ele apresentar a análise. É visível o crescimento da arborização. É visível a proteção às águas. É visível o avanço disso. Onde antes era pedra e pasto, hoje são árvores nativas protegidas crescendo na Serra. Mas o discurso que prevalece é que lá estão uns aqui estão outros. Temos que acabar com isso. Temos que fazer a leitura do real. Não só pregar o ódio e a indiferença. pregar o ódio e a ruptura. Não, nós estamos aqui para estabelecer laços. Laços que construam Carrancas de uma forma harmoniosa. Insisto, desenvolvimento, produção de riquezas, distribuição das riquezas e harmonia com os homens e com toda a natureza. Que o codema se restabeleça ainda que não tenha sido desconstituído na parte da sociedade. Que o codema se restabeleça na sua integralidade. Que todos os conselhos sejam respeitados e que a gente possa agir harmonicamente. Para quê? Para discutirmos o motocross, a pista de motocross, se está no lugar certo, se não está. Para discutirmos o silo, o que podemos fazer para garantir que o silo produza riqueza, que fique aqui, que a gente quer que os grãos sejam aqui armazenados e distribuídos. Como fazer isso? Mas, sem o codema e sem a participação da sociedade, não caminharíamos certo. Agradeço a oportunidade, permaneço à disposição e quero também apresentar aqui os meus louvores, a iniciativa da deputada Bia para essa audiência. muito obrigado. Eu que agradeço sua presença conosco. Vou passar agora para as considerações do Tiago Magalhães, que é vice-presidência da Agência Regional de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Grande. Tiago, prazer tê-lo aqui. Com você a palavra. Obrigado, deputada Bia. Faço minhas palavras do Edson, agradeço a oportunidade de estar aqui participando juntamente com vocês dessa Assembleia, dessa audiência pública. Parabenizo a deputada pela iniciativa de convocar essa Assembleia e também dou bom dia a todos os participantes da Assembleia. Bom, eu acredito que o Edson já fez uma bela explanação sobre a questão de Carrancas, sobre a questão do codema de Carrancas e historiou muito bem o que tem acontecido lá no município. Eu, como fui eleito presidente do codema, desde o início tentei primar pela participação popular nossas Assembleias em função da pandemia, elas estavam sendo feitas de forma virtual e em todas as Assembleias que eu tive oportunidade de presidir, eu primei para que a sociedade civil pudesse se manifestar, incluindo o poder executivo, nunca cerceei a participação de ninguém. No entanto, eu gostaria de fazer um histórico aqui sobre a criação, desde a criação do codema até chegar no decreto que culminou na dissolução do Conselho que eu acredito que são pertinentes para elucidar algumas questões. Pois bem, no dia 15 de dezembro de 2020 foi promulgada a lei que criou o codema, que instituiu o codema em Carrancas, logo em seguida, no dia 18 de dezembro de 2020 foi enviado um ofício de convite à ARPA, a instituição da qual eu sou vice-presidente, para que ela integrasse o conselho. No ofício era expresso que em função da pandemia do coronavírus estavam sendo adotadas essas medidas para a convocação da sociedade civil. Nós prontamente respondemos e no dia 3 de fevereiro de 2021 foi feito um decreto pela atual gestão nomeando as entidades e os membros da sociedade civil assim como do Poder Executivo que componiam o codema. No dia 17 de fevereiro desse ano nós fizemos a nossa primeira reunião mediante o convite que nos foi enviado no início do mês, aliás, no ano de 2020, no dia 18 de dezembro, e a partir daí começamos a atuar. Eu fui eleito presidente do Podema na segunda reunião, posterior a essa primeira reunião de convite onde compareciam as entidades da sociedade civil. Criamos o nosso regimento interno, aprovamos o nosso regimento interno e a partir daí começamos o nosso trabalho. Criamos câmaras técnicas tanto de arborização quanto de empreendimentos, analisamos um processo de empreendimento de loteamento no município, que foi dado sequência no conselho, os processos foram entregues de forma correta, não tivemos problema nenhum. Contudo, em maio, nós recebemos algumas anúncias de que duas obras estavam sendo construídas no município, sendo elas uma no estilo de grãos da entrada do município e outra uma pista de motocross no alto da Serra de Carrancos. O regimento interno do Codema ele determina que a gente promova diligências a esse respeito e assim foi feito. Em reunião plenária foi decidido que a gente faria as diligências no local e posto que o estilo de grãos especificamente havia sido dado início às obras sem passar pelo conselho, foi tirado um ofício solicitando que as obras fossem paralisadas até que a obra fosse analisada dentro do conselho. A diligência, as diligências foram realizadas no dia 26 de maio, é importante destacar essa data, dia 26 de maio nós fomos até o estilo de grãos e encontramos lá os proprietários, tentamos entregar o ofício, só que eles nos apresentaram um alvará de funcionamento da obra emitido pela prefeitura. Desse modo, o conselho ficou impedido de paralisar as obras posto que a prefeitura havia emitido alvará de funcionamento das obras. A gente foi surpreendido com esse alvará posto que o secretário de obras e de meio ambiente compunha o Codema e estavam na comissão de empreendimentos que estavam empreendendo a dirigência. Foi acordado com os proprietários que a gente levaria a questão para o conselho que seria pedido os estudos de impacto de vizinhança, estudos de mitigação de impacto que porventura fossem necessários e posterior à análise da possibilidade do ciclo ser localizado ali. Em seguida, fomos encaminhando para a região da Cruz das Almas para fazer a diligência na pista de motocross. E é importante destacar que na reunião que a gente teve do Codema anteriormente à diligência, foi solicitado ao secretário de obras, aliás, secretário de meio ambiente que as obras fossem paralisadas até que o Codema fizesse a diligência. Essa reunião estava gravada, eu tenho todos os arquivos gravados da reunião do Codema, foi acordado que a obra seria paralisada até que o Codema pudesse analisar, contudo, no dia da diligência, a gente constatou uma grande movimentação de máquinas e as obras estavam continuando. Na ocasião, a gente conseguiu tirar algumas fotos, começamos a deliberar, a comissão de empreendimentos começou a deliberar sobre a questão, só que fomos surpreendidos, infelizmente, com a presença do Dr. Lucas, que está presente aqui, procurador do município, que nos abordou e realmente atrapalhou bastante o nosso trabalho lá. Tivemos que explicar para ele o que eles estavam fazendo ali, ele nos abordou falando que a gente deveria ter comunicado à prefeitura anteriormente, sendo que, na verdade, a prefeitura sabia da existência do Codema e que devia ter entrado em contato com o Codema antes de iniciar, mas não foi feito. Bom, isso foi no dia 26 de maio e no dia 27 de maio, um dia seguinte, né, fomos surpreendidos com o ofício 112 barra 2021, assinado pelo prefeito do município, que solicitava documentos das entidades da sociedade civil que participavam do Codema, né, até na reunião do Codema que ocorreu após as diligências onde eu apresentei esse ofício 112 barra 21, eu levantei a questão, né, que eu achava estranho que esse ofício houvesse sido enviado exatamente um dia após a diligência que o Codema realizou no estilo de grãos e na pista de motocross e que eu achava que se fosse algum tipo de perseguição da sociedade civil por essa iniciativa seria muito ruim para o Conselho e para a sociedade Carranquinhos, tá? Bom, no dia 10 de junho de 2021, eu recebi a solicitação do secretário de admiral do município Sr. Sidney, né, via telefone, na ocasião estava presente numa plenária do CREA de Minas Gerais da qual também sou conselheiro e ele solicitava que fosse enviado o ofício de convite da ARPA, a sociedade da qual eu faço parte para a prefeitura municipal, posto que eles não estavam encontrando os documentos que haviam sido enviados para a sociedade civil convidando-os a participar o ofício... Bom, eu enviei prontamente o ofício de convite, né, e solicitei informação a ele com a finalidade do envio desses documentos e me foi retornado que era pura e simplesmente para arquivamento, né, E no dia 18 de junho, né, ou seja, dez dias após eu enviar esse ofício e quase vinte dias após o ofício do prefeito solicitando os documentos, houve, né, o decreto municipal dissolvendo o Codema, né. É importante destacar que a ARPA, ela só recebeu o documento, o decreto que dissolviu o Codema quase uns vinte dias depois, posto que, aliás, um pouco menos de vinte dias, posto que no dia vinte e oito de junho apenas, ou seja, dez dias depois da emissão do decreto, foi postado no Correio de Carrancas a cota do decreto, né, como o decreto foi via SEDEX, a gente conseguiu restrear a data quando o decreto foi enviado para a entidade, foi enviado no dia vinte e oito de junho da agência postal de Carrancas. E desde então, desde a dissolução do Codema, a gente vem se organizando para tentar trazer luz para essa questão, né, posto que o Edson já apontou muito bem, nós consideramos ela feita de forma irregular, né. Eu gostaria de destacar também que a ARPA, ela, desde o início, né, participou do Codema de forma a contribuir com a melhoria do meio ambiente do município de Carrancas, né, inclusive quando recebemos a consulta da Câmara de Vereadores sobre a alteração de um artigo do plano municipal, do plano diretor municipal, retornamos, né, à Câmara informando que, embora a mudança no artigo trouxesse benefícios no que tange a mineração do município, posto que aumentaria o rigor da utilização desses recursos, nós entendíamos, assim como parecia emitido pela procuradora da Câmara, de que era impraticável fazer a mudança do plano diretor conforme estava sendo solicitado, né, o plano diretor precisa de um rito processual para ser modificado que vai ocorrer inclusive no ano que vem, né, ano que vem é ano de revisão do plano diretor e a gente entendia dentro do Codema que não convinha mudar o plano diretor por melhor que fosse essa mudança, que essa mudança necessitaria da participação da sociedade civil e assim foi respondido, né, para a Câmara de Vereadores no ofício 4 do que o Codema enviou para a Câmara. Bom, o que eu teria para colaborar, né, com a audiência seria isso. Desde já eu agradeço pela oportunidade e me coloco também à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que porventura possam ser necessários. Tiago, obrigada. Nós vamos na sequência. Nós vamos ouvir agora, eu vou chamar o secretário municipal do meio ambiente para que possa dar seu posicionamento, enquanto administração municipal também, vou chamar então o Saulo, o Salomão, na sequência o Lucas Sacramento, que é procurador-geral do município, para que ambos possam trazer o seu posicionamento e a gente dar sequência aqui e ao final com novos encaminhamentos de acordo aqui com o nosso trabalho parlamentar. Então, vou chamar o Saulo, o Saulo é secretário municipal do meio ambiente do município de Carrancas, para que ele traga as suas discussões. Saulo, por favor. Olá, bom dia a todos, boa tarde, é mais de meio dia, cumprimento todos os deputados presentes, demais participantes, agradeço a oportunidade de estar mencionando aqui a nossa posição, a intenção do executivo é retomar as atividades do CODEMA, o quanto antes, até mesmo por isso, uma secretaria de meio ambiente já executou um novo edital de chamamento, buscando reativar o CODEMA com seus integrantes e deixaria bem claro para todos que não é intenção acabar com o CODEMA, é intenção seguir os trâmites legais para a composição do mesmo, uma vez que foi levantado pela Câmara através do vereador algumas indicações de inconformidades no cumprimento da lei. No mais, só tenho a agradecer a oportunidade e finalizo minha fala por aí. o senhor concluiu, secretário? Sim, concluí. Obrigada, vamos ouvir então o procurador-geral do município, Lucas do Sacramento, por favor. Alô, estão me ouvindo? Sim. Boa tarde a todos, boa tarde deputada, boa tarde deputados que compõem, boa tarde vereador de Carrancas que se encontra presente, demais convidados, autoridades também que presentes nessa audiência. Primeiramente, eu como procurador-geral do município, representante do executivo municipal aqui nesta reunião, gostaria de agradecer a oportunidade dada ao executivo municipal de se manifestar, uma vez que diante de todos esses atos foram tomadas algumas atitudes por parte de alguns munícipes e até pessoas que assim como nós amamos Carrancas, mas que em nenhum desses momentos tomaram o cuidado de buscar com o executivo uma interlocução para uma solução, um denominador comum com relação ao caso. Foram algumas atitudes que partiram até mesmo de forma ultrajante que não que não pactuam com a beleza ambiental, estética, histórica, cultural que Carrancas tem. Então, agradecemos aqui esse convite porque isso aqui é a participação popular. É nesse sentido que o executivo tem procurado sua atuação com transparência, com responsabilidade e buscando o diálogo com todos. eu gostaria deputado de traçar a minha fala com relação ao aspecto jurídico daquilo que vem sendo tratado com relação ao Conselho de Defesa do Meio Ambiente do município. Esse foi um conselho que após inúmeras reivindicações foi aprovado no município através de uma lei municipal ainda da gestão passada que chegou ao executivo municipal já no final do mandato passado. O prefeito da gestão passada na época realizou a sua nomeação e eu gostaria aqui de deixar bem claro diante daquilo que já foi exposto pelos colegas que esta procuradoria na figura deste procurador quando da nomeação dos conselheiros no passado não realizou a adequação e nem mesmo parecer direto para essa nomeação. Essa procuradoria não participou por alguns motivos em razão de que foi tomada esta atuação através da assessoria jurídica não da procuradoria ela foi realizada no dia 30 de dezembro já ao final do mandato e entretanto mesmo que houvesse uma participação da procuradoria no referendo desses atos nada óbsta que a procuradoria assim que motivada pelo chefe do executivo voltasse a reanalisar o caso e diante de um vício de legalidade ou vício de informalidade recomendasse determinados atos pois bem é preciso estabelecer que o Codema no município de Carrancas ele advém de uma lei municipal onde a lei municipal ela prevê a sua composição especificamente ela prevê a participação popular através dos representantes de entidade de sociedade civil e é preciso mencionar deputado e demais pessoas que encontram aqui presentes inclusive a população de Carrancas que a lei municipal ela resguarda especificamente no parágrafo terceiro e parágrafo quarto do artigo quarto dessa lei municipal que os representantes das entidades da sociedade civil eles deveriam ser indicados e escolhidos através de uma assembleia popular ora vejamos o executivo municipal ele foi posto analisar o caso diante de uma indicação parlamentar essa indicação retornou ao executivo municipal e prontamente o chefe do executivo dada a importância do conselho no município de Carrancas procedeu procedimento interno para que se analisasse os atos e baixou a determinação à procuradoria geral do município que analisasse isso a procuradoria tomou as iniciativas de encaminhar os ofícios aos departamentos internos onde constatou-se que o que que não houve e não há nos arquivos municipais nem físicos e nem eletrônicos as indicações da realização dessa assembleia pública para a escolha dos representantes da sociedade civil então é importante ficar bem claro deputado e demais convidados a esta casa e a população de Carrancas e também a população de Minas Gerais que o decreto municipal não estabeleceu a dissolução do conselho o decreto municipal diante do procedimento interno que constatou que não houve a realização do procedimento correto definido em lei tratando-se portanto de um vício de ilegalidade tratando-se portanto de um vício de formalidade e tratando até mesmo deputados e até mesmo conselheiros é importante isso ficar bem claro porque eu já manifestei algumas vezes aos conselheiros e também ao senhor Tiago nas conversas que nós tivemos que os conselheiros eles exercem uma função de muitos públicos cabe a eles trazer à população à sociedade à comunidade a definição do que é um conselho municipal trazer a eles à comunidade os procedimentos a importância de um conselho eu questiono os senhores por que que não foi dada a essa explicação à comunidade da ausência desse procedimento como é o executivo municipal fazer essas notas públicas sem o apoio dos conselheiros olha deputada o executivo municipal ele não pode pactuar com a ausência de transparência pública a atuação de um executivo municipal de um ente público e daqueles que exercem uma função pública e de mundos público é a participação popular na sua essência a transparência popular a transparência de seus atos ela é o significado de uma participação popular então é preciso ficar bem claro o decreto ele menciona o decreto ele traz especificado o procedimento interno que foi realizado aonde constatou a ausência desse procedimento definido em lei e é preciso ficar bem claro porque tem trago uma confusão à comunidade de que o o Codema tem sido desconstituído o conselho de defesa do meio ambiente do município de carangas o Codema em momento nenhum ele foi desconstituído o chefe do executivo através de recomendação da sua assessoria jurídica e através do decreto deixou bem claro que as nomeações em razão de vício na formalidade vício na ilegalidade observado na lei municipal as nomeações estavam anuladas ora se as nomeações estão anuladas se há um vício absoluto na ilegalidade na formalidade em consequência os seus atos estão anulados e a preocupação do executivo em determinar a participação popular e também de ter o conselho municipal na sua importância no município de carangas ficou previsto na forma da determinação do artigo segundo desse decreto onde costou a obrigatoriedade da secretaria de meio ambiente realizar a correta nomeação dos bebos e aí eu gostaria de novo de trazer que há ainda um defeito na realização dos atos que nomeou originalmente os membros do codema uma vez que o próprio parágrafo terceiro da lei municipal estabelece que a assembleia pública deveria ser realizada pela secretaria de meio ambiente quando constatou-se que coube a assessoria jurídica e não a procuradoria o encaminhamento né das indicações para nomeação houve ainda um vício de competência não cabia a assessoria jurídica sem conhecimento da procuradoria ou até mesmo por ordem de quem quer que fosse realizar o ato de convite indicação das entidades sociedade civil caberia a secretaria municipal de meio ambiente mais ainda deputado mais ainda demais convidados há ainda um perigo maior porque não se constatou a participação popular ora se no executivo se o o município de carrancas no ano de 2020 realizou ao mínimo três audiências públicas e assembleias públicas remotas com a devida participação popular eu questiono os senhores o porquê que não foi realizado isso no conselho municipal de defesa do meio ambiente aí um vício de legalidade aí a ausência da participação popular então eu gostaria aqui de pedir vênia escusas né a fala do senhor Edson que é uma pessoa que a gente vê pelo trato que nós temos do município de carrancas qualificado queria também pedir escusas a fala do senhor Thiago e tive umas conversas com ele um pouco conturbadas mas consigo verificar uma competência dele e conhecimento da área tanto que é vice-presidente da agência mas esta procuradoria este procurador e o executivo municipal não pode se furtar a participação popular a importância de um conselho municipal e principalmente o Codemo no município de carrancas pela sua reconhecida característica ambiental e cultural ela tem que ser voltada a participação popular o executivo não pode pactuar com indicações diretas de entidades sem que o consentimento popular tenha se manifestado é nesse sentido que as nomeações foram anuladas as nomeações foram anuladas por um correto procedimento de verificação de uma ilegalidade que ocorreu quando da sua nomeação eu questiono os senhores o porquê que o próprio os próprios conselheiros agora diante de um edital de convocação não venham de novo e façam as suas nomeações olha o executivo está realizando os atos corretos para as nomeações lançou-se o edital para que as entidades venham indiquem os seus representantes tragam as documentações que comprovam a sua formalização perante a lei civil tragam as documentações que comprovam a sua vinculação a área ambiental conforme a lei prevê e o próprio edital menciona que posteriormente isso será levado à assembleia pública para que aí sim a participação popular referente as indicações representantes da sociedade civil deputada demais convidados e demais presentes que também que acompanham essa reunião eu acho que nós precisamos ter cuidado com os atos que são tomados e também com as questões que são levantadas é muito leviano se levantar que uma gestão devidamente eleita democraticamente eleita tome atos que são autoritários ou que são indevidos me parece às vezes que essas pessoas que levantam esses temas não têm o cuidado nem ao menos de tomar conhecimento daquilo que é realizado parece que essas pessoas não têm o cuidado nem mesmo de procurar entender o que é o anseio popular do município de Carrancas se vocês realizarem uma pesquisa popular em Carrancas o progresso municipal de Carrancas aliado ao meio ambiente ele é amplamente aceito ele é amplamente apoiado pela sociedade mas me parece que isso não é levado em consideração àqueles que agora questionam parece que isso tem virado um jogo político daquilo que olha eu perdi a eleição eu atrapalho o andamento de Carrancas não é assim que a coisa funciona a coisa pública não funciona assim se a estes possuem esse sentimento talvez essas essa reunião é de grande valia para a comunidade de Carrancas para conhecer aqueles que de fato querem o progresso municipal e aqueles que de fato querem uma discussão política ou um palanque político o palanque político me desculpe a fala ausência ele se dá na urna eletrônica que ocorreu no ano passado é preciso que os conselheiros e aqueles que defendem essa pauta tenham uma atuação alinhada ao executivo e não dissociada o sentido de um conselho municipal é deliberar é consultar é atuar em alinhamento ao executivo e não formar um banquete com oito ou dez indicados paralelamente então mais uma vez eu agradeço a todos o que eu te falo para deixar bem claro e alinhado que o ato não ensejou a dissolução e a descontinuação do Codemo o ato através de um procedimento fundamentado verificado constou que as anulações foram realizadas sem a observância do que estabelece a lei municipal com relação ao Codemo para finalizar minha fala deputado eu só gostaria de pedir a vênia da senhora dos demais deputados dos demais convidados pois eu tenho uma audiência judicial às 14 horas e daqui uns minutos eu terei que me ausentar mas eu gostaria de agradecer em nome do executivo municipal da prefeitura municipal a oportunidade de vir aqui esclarecer e levar à população o devido andamento dos fatos encontro minha disposição para demais crescimentos para demais dúvidas que aí surgir e já antecipo a minha licença assim que eu precisar me ausentar muito obrigado obrigada procuradora eu passo para as considerações do João Carlos de Oliveira que é membro da Brigada Voluntária de Proteção e Combate aos Incentes Florestais de Carrancas João Carlos obrigado pela presença com o senhor a palavra para trazer as suas considerações sobre o nosso debate aqui na audiência bom dia a todos os parlamentares e todos participam dessa audiência sendo ouvido sim gostaria primeiramente de agradecer o convite da deputada Bia Serqueira e reiterar aqui a minha admiração pelo seu trabalho principalmente a frente da educação bom meu nome é João Carlos de Oliveira eu sou natural da cidade do Rio de Janeiro e resido em Minas Gerais desde 81 onde sou servidor público estadual desde 86 lotado na Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais há cerca de 5 anos eu fixei a residência em Carrancas onde já sou avô de uma linda carranquense na audiência eu represento a Brigada Voluntária de Combate a Incêndio Florestal de Carrancas a Brigada Lobo Guará e também sou conselheiro do Acho que Não Estito Codema o viés político que se observa é sintomático reproduzindo a nível municipal o que se vê no plano nacional de outro lado o posicionamento da Procuradoria da Câmara Municipal de Carrancas é exemplar no sentido de serem preservados os objetivos institucionais das entidades públicas o grande problema são alguns vereadores ao que parece no primeiro momento pode ser mesmo preciso até dirigir ao STF uma ação direta de inconstitucionalidade capaz de barrar os planos diversionistas da edilidade essa luta ambiental ela tem três pontos aqui para deixar claro que devem ser discutidos e investigados primeiramente eu queria falar do possível crime ambiental cometido pela prefeitura na construção de uma pista de motocross na estrada real na região de Serra da Cruz das Almas uma área de proteção ambiental sem respeitar o que determina o plano diretor e a construção de um silo na entrada da cidade também sem notificação aos conselhos conforme reza no plano diretor e por fim a pedido de um dos vereadores o decreto do prefeito pedindo a dissolução do Codema com a alegação de que foi descumprido o procedimento o que não não se sustenta porque a própria prefeitura encaminhou ofício às entidades dispensando para evitar uma aglomeração essa aglomeração presencial a própria prefeitura encaminhou da construção da pista de motocross eu ainda como conselheiro do Codema e por morar próximo ao local da construção da referida pista eu percebi forte movimentação no local e preocupado comunifiquei o fato numa das reuniões do Codema nenhum dos representantes do executivo se manifestou ou disse saber do que se tratava prudentemente ao meu ver o então presidente Tiago Magalhães pediu uma vistoria no local como ele mesmo já falou para simplesmente cumprir as funções do Codema e verificar o fato marcada a vistoria no local a gente foi foi constatado que além de fugir o protocolo aconteceu ali um crime ambiental numa área como disse de proteção ambiental onde existe a presença de aves raras e tudo mais bom o silo que fique bem claro ninguém é contra a construção do silo apenas a gente foi verificado que apesar do porte da obra também não foi feito nenhuma consulta aos conselhos municipais conforme determina o plano diretor não houve estudo viário deputada para estimar como seria a circulação de tanto caminhão transitando ali no local e tão pouco um estudo de impacto de vizinhança imagine como serão os moradores ao lado ali de madrugada caminhão transitando esteira puxando do grão então acho que isso tudo faltou diálogo faltou avaliar realmente então quando o presidente Codema e alguns conselheiros deixaram claro que poderia ter havido crime ambiental pois as referidas obras não seguiram os protocolos legais e providências deveriam ser tomadas veio a tentativa de dissolver o Codema então pra mim isso ficou claro a prefeitura eu entendo que o executivo precisa entender que os conselhos são apartidários ninguém está aqui fazendo campanha política os conselhos como disse eles são apartidários e não querem atrapalhar o trabalho do executivo precisam trabalhar de forma complementares e não contraditórias o bom pra finalizar o que eu quero dizer é que eu respeito muito a gestão do atual prefeito apesar de em campanha ele já alardear que se eleito fosse rasgaria metade do plano diretor senhor prefeito antes de rasgar o plano diretor vamos propor um diálogo com a comunidade um diálogo com os conselhos a nação não suporta mais chantagem basta de ameaça às instituições da república e ao regime democrático que os brasileiros reconquistaram não sem grande sacrifício não deixem dissolver um conselho eleito democraticamente todos queremos o melhor para carrancas não tentem mudar o plano diretor permitindo abrir portas às mineradoras o atual plano já permite que seja feito a extração de cascalho e areia pela prefeitura desde que de forma correta e devidamente autorizada senhor prefeito pedir uma investigação dessa desses fatos não é uma ofensa à sua gestão e sim uma tentativa de estabelecer um diálogo entre executivo e conselhos municipais para tentar juntos chegar na melhor solução eu queria deixar o meu muito obrigado e encerrar a minha fala e fora Bolsonaro impeachment já nesse genocida que está na frente do país muito obrigado agradecer João Carlos pela participação e dando sequência às falas aqui a palavra com o nobre deputado Dalmo Ribeiro próximo inscrito muito obrigado caríssimo presidente Ulisses saúdo vossa excelência deputada Beatriz Cerqueira autor autora desta audiência pública quero comentar a todos os participantes pude também participando de uma outra votação ouvir as colocações que foram feitas em primeiro lugar gostaria de homenagear saudando meu direto amigo prefeito Eli Andrade conheço Eli Andrade há muito tempo já foi o nosso prefeito agora novamente com disposição democrática volta ao nosso município de Carrancas com a mesma seriedade com a mesma condição sempre que é peculiar quero também aproveitar para cumprimentar todos vocês na pessoa do doutor Lucas Mello que através do seu trabalho do seu profissionalismo a época do governo passado serviu como procurador correto sério e acima de tudo zeloso com a causa pública agora novamente convocado pela atual administração para brilhantar para dar segurança jurídica às ações do município eu devo dizer a todos que trata-se de uma cortina de fumaça não há nada disso ninguém quer acabar com nada não vamos rasgar nada não vamos respeitar ninguém o que o prefeito está fazendo é justamente uma ação parlamentar do vereador andré o que fez ao município uma provocação para que o município pudesse efetivamente iniciar ações necessárias e consequentemente importantes para o município reconhecemos a importância que tem o município de Carrancas e por isso eu tenho certeza absoluta não há absolutamente nada que tem hoje temos que fazer as audiências públicas temos que ouvir os vereadores temos que ter a sociedade na condução na celebração e principalmente em convocação de conselheiros sabemos a importância que representa dentro do cenário nacional esse querido município mas eu devo dizer também que o prefeito e a Câmara Municipal estão muito muito dispostos a ouvir a comunidade e não contrariar nada não trazer nenhuma consequência maléfica ao município seriam incapazes de fazer isso porque eu quero mais uma vez rapidamente saudando todos os componentes as pessoas convidadas mas que vocês tenham absoluta certeza que através da administração Elia Andrade e quero prestar homenagem aqui ao ex-prefeito norte que nos deixou aqui poucos dias mas para dizer que acima de tudo a Câmara Municipal também os nossos gestores a nossa advocacia do município estão prontas a ouvir pode ser com críticas mas acima de tudo não se preocupe as coisas realmente estão sendo feitas dentro da legalidade e principalmente dentro da responsabilidade de cada município quero agradecer a todos e com certeza estaremos aí à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário boa tarde a todos muito obrigado presidente Ulisses obrigado deputado Dalmo Ribeiro queria convidar convidar o André Naves Alves vereador da Câmara Municipal de Carrancas representando Ivari Ferreira presidente da Câmara Municipal para que possa se manifestar já te dei com a palavra nobre vereador André Naves obrigado deputado eu queria cumprimentar em nome da Câmara Municipal de Carrancas o convite para a participação nesta audiência pública eu queria cumprimentar os demais deputados presentes o deputado Dalmo Ribeiro que eu estou aqui enxergando é um deputado muito atuante aqui também na região queria cumprimentar os demais convidados João Carlos o Saulo o Tiago o Edson e dizer que este assunto preservação ambiental sempre esteve em nossa pauta aqui no legislativo inclusive com inúmeros projetos que nós apresentamos em proteção aos recursos hídricos se há uma lei hoje que protege os recursos hídricos as nascentes que abastecem a cidade o abastecimento público é devido a uma lei específica que foi aprovada aqui nesta Câmara eu vou dividir minha fala em dois tópicos porque são dois assuntos que interessam onde a Câmara está diretamente envolvida é na questão não da dissolução não do Podem o que houve foi um decreto que tornou nula a nomeação dos membros que foram nomeados de forma irregular esse é um dos assuntos que a Câmara está envolvida diretamente o outro assunto é a polêmica que surgiu com relação a um projeto encaminhado pelo Executivo em trâmite aqui também na Câmara que trata de deixar claro na legislação para não haver dúvidas jurídicas que a Prefeitura poderia apenas a Prefeitura e para obras públicas realizar a extração de cascalho então nós vamos começar falando a respeito do Codema eu vou fazer um breve histórico do Codema em Carrancas Carrancas até dezembro do ano passado nunca teve o Codema então Carrancas e nós já vimos a Câmara os vereadores eu estou agora no meu terceiro mandato há cerca de oito anos desde que nós estamos aqui nós estamos pedindo a criação do Codema em Carrancas só que o projeto ele tem que ser de iniciativa do Executivo e o Executivo não nos atendeu isso há oito anos há cerca de oito anos foi postergando postergando e encaminhou o projeto de criação do Codema em novembro apenas em novembro do ano passado esse projeto chegou aqui no dia 6 de novembro coisa que poderia ter sido feita pelo menos oito anos outros municípios já tem seus Codemas desde que foi estabelecida a Política Nacional de Meio Ambiente que previa a criação desses órgãos isso há mais de vinte anos atrás mas Carrancas não fez o seu dever de casa em tempo mas felizmente nós conseguimos aprovar a lei do Codema o ano passado então o projeto ele deu entrada no dia 6 de novembro em época inclusive de pleito eleitoral em final de mandato do prefeito anterior ele tramitou na Câmara e eu ajudei a aprovar a lei do Codema pena que a vereadora Claudia não possa estar aqui porque ela também era minha colega de Câmara e também ajudou a aprovar a lei do Codema e conhece muito bem os artigos da lei a vereadora Poliana que é a a suplente do Tiago na Arco também era vereadora e também ajudou a aprovar a lei do Codema ela não pode ser corretamente discutida mas ela foi aprovada por unanimidade mesmo com problemas sérios pela rapidez da tramitação e sem ter o que eu aleguei na época que teria que ter mais calma para que saia tudo da maneira correta mas ela foi aprovada em 30 dias do prazo que ela entrou dia 6 foi aprovada no dia 16 de dezembro sancionada porque ela foi aprovada na Câmara e digo importante também dizer deputados no trâmite desse projeto do Codema estavam previstos dois turnos duas votações para que se desse até tempo de uma discussão mais adequada o que que sucedeu é na primeira votação aonde a regra do jogo já era já era ter duas votações uma vereadora solicitou regime de urgência e esse projeto passou a ter apenas uma discussão sendo que teve várias emendas apresentadas e essas emendas não puderam ser devidamente discutidas porque na hora que se aprovou o requerimento de uma discussão foi uma votação então aí já perdeu o sentido um pouco democrático de se discutir uma lei tão importante para o município então eu quero levar o conhecimento dos senhores nesse aspecto e ocorreram erros e falhas tanto no meu entendimento na forma final da lei que deixou muitas falhas que tem que ser corrigidas e também que resultou na nomeação assodada na nomeação completamente irregular dos membros do Codema que eu não me preocupei na época porque eu falei meu trabalho está feito e a gente confia que cada um faça bem a sua parte e eu não me preocupei na época em verificar como se deu todo o processo de nomeação mesmo porque ele foi no final de ano foi no dia 30 de dezembro a nomeação dos membros o decreto que nomeou e nós estávamos já em véspera de final de ano em véspera de posse dos novos representantes então depois é que eu fui verificar todo esse processo então como o próprio senhor Tiago disse ele foi convidado a associação dele a ARPA foi convidada pelo prefeito e eu não entendo quais os critérios que o prefeito teve para selecionar as entidades da sociedade civil sem discutir porque chamou a entidade A B e C e não chamou as outras entidades que tem várias aqui em Carrancas também que poderiam ser convidadas e não cabia ao prefeito fazer tal convite porque contraria frontalmente o que nós aprovamos nessa casa então em função disso deu me sentir na obrigação ao verificar e conseguir comprovar e não foi não foi o executivo que constatou essa irregularidade não quem constatou a irregularidade foi o vereador André que já vinha fazendo estudos há mais tempo só consegui ter recentemente a certeza que não foi realizada a audiência pública e isso é isso que é democracia o senhor João Carlos falou disse na fala dele destituir um conselho eleito democraticamente ele disse isso houve eleição democrática para o conselho para o Codema que democracia é essa essa é o estranho essa eu não conheço não democracia é como você cumpre o que está previsto na legislação e chama a população que ela quer participar então vereador deputados este foi o motivo ao perceber isso fiz uma indicação encaminhada pela Câmara Municipal porque a indicação ela é uma proposição ela é uma proposição está no mesmo num patamar de um projeto de lei essa proposição ninguém se opôs à Câmara na Câmara os demais vereadores essa indicação foi encaminhada pela Câmara ao prefeito demonstrando na justificativa todas as irregularidades cometidas na nomeação e esta indicação é que solicitou ao executivo que tornasse nulo os decretos de nomeação então para afastar qualquer tipo de dúvida saiu na reportagem feliz da Carta Capital dizendo que foi retaliação não foi porque eu já tinha preparado inclusive já estava preparado se o executivo não atendesse iria sair um decreto legislativo tornando nulo o legislativo poderia fazer isso o legislativo municipal poderia sim porque não respeitou a lei que foi aprovada na casa legislativa então a lei é bem clara deveria ter sido feita a Assembleia Pública outra questão deputada Beatriz o prazo da nomeação dos membros do Codema que também ficou estabelecido na lei o prazo era de 30 dias após a publicação da lei ora a lei foi publicada em 16 de dezembro do ano passado então o prazo de nomeação é o prazo de nomeação e ativação do conselho não é só nomeação ela iria até 15 de janeiro já poderia ser feita pelo outro prefeito pelo novo gestor do executivo que nunca se opôs à criação do Codema nunca se opôs a nenhum conselho Carrancas hoje tem seis conselhos e de posse logo que tomou posse deu orientações que todos os conselhos fossem devidamente porque deveria haver apenas a troca dos membros do poder público porque o Codema tem quatro membros da sociedade civil e quatro membros sindicatos pelo poder público os membros da sociedade civil de acordo com a lei tem mandato de dois anos os membros do poder público eles são trocados ao momento de conveniência do executivo então quando terminou o mandato em 31 de dezembro do prefeito anterior o novo prefeito ele teria que nomear os novos membros do poder público e chegou até a fazer esse decreto em fevereiro porque não se percebeu na época esse decreto foi publicado no dia 3 de fevereiro ele queria que o Codema funcionasse então nomeou os novos membros e manteve os membros indicados pela sociedade civil do decreto anterior da gestão anterior após é que eu fui realmente nos trabalhos que eu faço de acompanhar o trabalho que é dever de um vereador fiscalizar os atos do executivo eu percebi que houve esse grande equívoco esse atropelo o prefeito anterior praticamente no último dia do mandato nomeia os membros de forma irregular e aí eu pedi licença eu vou ler o decreto de nomeação do dia 30 que eu acho isso importante que a gente preza pela participação democrática e vou citar as entidades que foram convidadas a participar e indicar membros parece que nós voltamos ao período talvez da ditadura em que os prefeitos eram nomeados pelo governo central lá de Brasília eram escolhidos e nós não compactuamos com esse tipo de postura aqui não então as entidades convidadas foi a ARPA Rio Grande o titular indicado pela ARPA é o senhor Tiago a suplente indicada é a vereadora Poliana Rezende de Andrade que era a vereadora na época é a vereadora que ajudou a fazer a lei é a vereadora que sabia e a ARPA sabia que tinha que fazer assembleia pública e uma outra ilegalidade mas não é a principal essa não é a principal que seria sanável é um ponto pacífico aqui nesta casa legislativa que vereador algum pode ocupar conselhos não pode fazer parte dos conselhos e no dia 30 de dezembro a senhora Poliana ainda era vereadora até nisso houve uma irregularidade mas essa é passiva de correção bom a associação comunitária sustentável Lapa da Zilda é um belo um belo complexo turístico dos mais bonitos aqui de Carrancas que vem se desenvolvendo de maneira sustentável o turismo sustentável nessa região indicou o Luiz André Borgia e o Diogo Ramonelli é brigada foi convidada a indicar o titular João Carlos agora o que eu vou dizer é que o senhor Edson pelo que eu vi eu nem sabia eu vi na reportagem da IPTV sobre Carrancas ele é diretor faz parte da diretoria da Lapa do Luiz André Borgia faz parte da diretoria então olha só e a última associação a última associação deputada chama-se Instituto Raio de Sol o Instituto Raio de Sol indicou Jacimar Pedroso Malheiros e Paula Iocida agora quem são os fundadores da instituição Raio de Sol quem são criaram a instituição e é a sede dela em suas propriedades na zona rural quem são os fundadores dessa instituição que indicou que foi chamada a indicar a vereadora Claudinha e o senhor Edson então a lei também disse que na nomeação dos membros escolher as entidades elas tinham que representar os diversos setores sociais de Carrancas está isso na lei e o que que se fez três dessas entidades estão intimamente ligadas todas no núcleo três delas então isso também seria é uma coisa questionável quando se quer falar em democracia eu analisei todos esses aspectos e me causa realmente surpresa falar que o conselho foi eleito democraticamente não teve a Assembleia Pública nós já vínhamos fazendo em Carrancas audiências públicas remotas na Câmara por diversas vezes no ano passado aqui se ente que é a democracia bom então a partir do momento que nós verificamos a ilegalidade na nomeação nós queremos a coisa correta então essas entidades e no decreto ficou claro no decreto que tornou nulo que está nulo a nomeação não o Codemo e o próprio decreto determinou que fosse feito todas as ações necessárias determinou a Secretaria de Meio Ambiente que fizesse os procedimentos necessários para se fazer uma nova composição do Codemo e o que que fez publicou um edital no dia 2 de julho já fazendo um chamamento das entidades para apresentarem a documentação porque a lei prevê que a entidade tem que ser formalmente constituída como é que você vai nomear uma entidade sem analisar se ela está formalmente constituída e vai desrespeitar a legislação que nós aprovamos então fez um chamamento público para no primeiro momento todas as entidades que quiserem participar apresentarem a sua documentação a constituição da entidade os objetivos e depois sim após uma análise dessa terá terá sim a Assembleia Pública será realizada isso não há dúvida alguma você pode ficar despreocupado com relação a isso e é de interesse eu tenho dito o mais breve possível que nós tenhamos um Codema funcionando adequadamente em carrancas que isso realmente ajuda muito é soma de esforços ajuda muito as nossas políticas públicas ambientais isso eu não tenho dúvida não tenho dúvida alguma tá então eu queria fazer essas considerações a respeito do Codema cujo órgão nós já temos pedido a sua criação há cerca de oito anos bom deputado eu vou agora passar para outro aspecto que também causou muita polêmica e foi motivo daquela matéria escandalosa da Carta Capital sem ouvir a outra parte e que afetou porque também envolveu o Legislativo sem querer acabou envolvendo não só o Executivo o projeto está na Câmara nós estamos analisando o projeto é um projeto que foi encaminhado no início do ano para fazer algumas correções de ordem jurídica não de ordem técnica no plano diretor o que aconteceu no plano diretor ele foi aprovado finalmente em 2017 no plano diretor ele tem um artigo lá no artigo 40 ele tem um inciso que diz que a extração de cascário será feita de forma ambientalmente sustentável então um artigo do plano diretor já diz isso só que existe um outro artigo do plano diretor que é o 56 aonde esse artigo diz é fechado é proibida a mineração em carrancas então o mesmo diploma legal um artigo contradiz o outro eu participei das audiências da época do plano diretor de toda a formatação e não era a vontade de fazer a proibição de extração de cascário por parte da prefeitura para obras públicas apenas para obras públicas e nós temos uma outra lei aqui também que é a lei e o código de posturas ela fica claro também que é possível a extração de cascário então para não haver dúvida jurídica o executivo encaminhou o projeto a câmara municipal simplesmente para que aquele artigo 56 tivesse um parágrafo único ou seja que permitisse que ficasse claro que a prefeitura poderia fazer extração de cascário como os outros diplômios legais já dizem para não haver nenhum tipo de dúvida então era uma correção de cunho jurídico foi um erro de redação que houve na época essa então foi a realidade e em nenhum momento o projeto ele abriu portas para a mineração como saiu na reportagem e como tentam divulgar por aí não é essa intenção Carrancas não precisa da mineração aqui porque ela é incompatível hoje nós temos as nossas águas elas estão nas montanhas e inclusive o tipo de mineração que teria aqui iria interferir muito nisso seria extração de cortesito então deputado eu vou tentar me abreviar houve um equívoco imenso na reportagem da carta capital eu lamento muito a redatora eu acho que ela foi infeliz em publicar a matéria sem checar realmente o que estava acontecendo e eu repudio já saiu uma nota de repúdio aprovada pela câmara e com relação a essa matéria aonde lá são resgatados os fatos reais e repudio assim lamento a postura infeliz de quem levou aquelas denúncias primeiro a carta capital denúncias que são falsas no que envolve a câmara eu estou me atendo apenas ao codema e a questão da lei do cascário eu não estou entrando no mérito nem da pista de motocross e nem estou entrando no mérito do silo que isso não diz respeito a mim não diz respeito a câmara isso diz respeito ao codema e ao executivo mas se a câmara tiver que agir para corrigir também ela vai agir para corrigir então eu queria agradecer deputado finalizando deputados que esta câmara posso falar tranquilamente em nome do presidente Ivair ela não compactua com nenhum tipo de ato feito as escondidas que denigrem a imagem do município que sempre teve uma postura de diálogo nós sempre tivemos uma postura de conversa e tentar justificar o injustificável colocando o nome de Carrancas no escândalo hoje Carrancas é um cenário é uma cidade que tem projeção já nacional pelo seu turismo pelo seu povo acolhedor e isso causa um dano imenso à imagem de Carrancas como um todo mas é direito realmente é para isso que a gente está aqui para esclarecer é direito de recorrer obrigado deputado pela oportunidade e fico à disposição para qualquer tipo de esclarecimento ainda que se faça necessário obrigada vereador passo agora as considerações José Raimundo dos Santos ex-prefeito de Carrancas e autor do projeto de lei que deu origem nem a lei que instituiu o Codema José Raimundo agradeço a sua presença com o senhor a palavra para as suas considerações eu quero aqui cumprimentar a todos estão me ouvindo sim eu quero aqui cumprimentar a todos a nobre deputada todos aqueles que estão participando dessa audiência pública eu sou José Raimundo ex-prefeito terminei 31 de 12 o meu terceiro mandato 97-2000 2013-2020 estou vendo as discussões ouvindo pela primeira vez participando e vejo as dúvidas pelas quais as pessoas têm pude ouvir aí o nosso procurador nosso vereador pessoas da comunidade e acho estranho em primeiro lugar colocar que eu fui eleito em primeiro lugar para uma administração primeiro mandato 2013 31 de dezembro de 2016 fui reeleito e pude graças a Deus agradecer muito a comunidade um prefeito único um candidato único não sei quais foram as razões que nos levaram levou a não ter um outro candidato mas eleito para uma segunda administração 2017 a 31 de dezembro de 2020 então eu vejo ouço por exemplo acabo de ouvir o nobre vereador dizer dia 30 de dezembro 30 de dezembro eu fui eleito para estar 30 até 31 e Deus me deu força e saúde para isso então todos os meus atos era para ser feito até meia-noite do dia 31 e eu vejo pude ouvir alguns nem todos que eu tive um problema que tive que ausentar um pouco mas pude ouvir o nosso procurador né e me causou uma tristeza muito grande de ver um profissional que no meu mandato era procurador uma pessoa que foi indicado pela nossa associação dos municípios ou seja a ANVÉ e dizer que não estava presente nos atos que aconteceram até 31 do 12 lamento muito pode ter certeza apesar que naquele momento ele já estava trabalhando para a nova administração mas tudo bem acredito que por seu talento por seu conhecimento ele foi escolhido para dar continuidade ao trabalho mas esse trabalho eu coloco da seguinte forma em primeiro lugar houve um decreto da atual administração cancelando dois outros decretos ou seja um do dia 30 de dezembro e o outro do início de fevereiro que ele mesmo fez e eu acho engraçado que até o momento eu não vi um decreto do atual prefeito extinguindo o decreto que eu fiz dia 30 de dezembro que foi um decreto que nomeou os integrantes do conselho do Codema eu vi ele colocar e pude ler e qualquer pessoa que estiver aí pode ler que ele fez com que um decreto meu de número 1596 de 2015 e esse decreto ele tinha como base regulamentar tarifas de táxis foi o decreto que eu vi ele revogando extinguindo excluindo agora eu pergunto a todos houve irregularidade qual irregularidade que houve porque que ela quando nós entregamos todos os documentos e conversamos com a equipe de transição não foi mencionado porque que o senhor prefeito atual a qual respeito muito não só pela sua idade mas em fevereiro ele fez um decreto onde ele manteve todos os membros das entidades civis simplesmente trocou os membros públicos secretários porque agora eu vejo que o senhor Tiago o qual eu não conheço pessoalmente presidente do Codema do conselho fez uma reunião online e nessa reunião ele teve que tirar da reunião ou melhor ele teve que fechar o microfone do procurador do município do vereador André e depois desse dia foi que levantaram tantas questões eu vejo por exemplo o vereador André falar que no apagar das luzes ele fez parte ele está no terceiro mandato dele de vereador ele aprovou a lei do Codema porque não tinha nada errado e eu vejo essa lei por exemplo que foi aprovada onde ela diz que no seu no seu artigo onde ela diz que no parágrafo terceiro os membros representantes da sociedade civil organizada deverão ser escolhidos em assembleia pública organizada e convocada pela secretaria de meio ambiente considerando a sociedade civil organizada é aquela constituída na forma da lei civil quarta 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 no projeto no projeto original escritório deles aqui onde está o escritório da ANVER que a prefeitura de Carrancas faz parte há mais de 30 anos onde está o escritório do CIGEDAS que é o nosso consórcio de de meio ambiente aonde está o escritório aqui em Carraca do CISLAV que é o nosso consórcio de saúde a ARPA em 2016 ela fez uma reunião em Belo Horizonte junto à procuradoria do Ministério Público onde estava presente doutor Bergson que é promotor que era promotor de meio ambiente de lava doutor Eduardo que era promotor de patrimônio público prefeito de Carrancas a ARPA o Exército Brasileiro representado pela sua isto é representado pela sua região a Polícia de Meio Ambiente todas essas pessoas eu tenho aqui comigo atas a ARPA já fazia se o senhor não sabe a ARPA hoje faz um projeto de manejo da Cachoeira da Fumaça que é e sempre foi o cartão postal da cidade a ARPA ela nada mais é do que uma entidade que visa a defesa e a preservação da bacia do Rio Grande e Carrancas apesar de que as pessoas acham que não tem mas é porque está inundado as áreas onde passa o Rio Grande no município são áreas inundadas então eu vejo que há totalmente totalmente um descrédito muito grande e talvez uma falta de conhecimento até do nobre vereador e de outras pessoas eu vejo por exemplo que quem fez a eleição do conselho foi o atual prefeito ele fez ela em março o senhor Tiago que eu não conheço ele foi eleito numa eleição da qual participou os secretários do prefeito atual secretário de agricultura secretário de meio ambiente secretário de obra não foi eu que votei nele não e nem conheço pessoalmente se eles colocaram Poliana por exemplo é porque ela é uma pessoa que merece respeito pelo conhecimento que ela tem com o meio ambiente é defesa então as coisas que eu vejo hoje aí gostaria muito que eles olhassem se for para excluir o decreto que eu nomeei que façam porque até o momento não fez eles fizeram a exclusão de um decreto meu de 2015 que eu coloquei que são as taxas naquela época dos taques aqui em Carrancas né talvez seja a eficiência hoje do procurador da prefeitura com o mesmo descaso que houve na minha época com todas as leis e os decretos que ele mesmo ajudou a fazer né lamento muito porque acredito eu que quando tive conhecimento que veio até a mim os integrantes da AMB apresentaram ele estava vindo de Brasília e disse que teria um conhecimento muito grande e o que eu vejo hoje nas palavras dele uma falta de respeito muito grande principalmente para com a minha pessoa que eu tratei como gente grande como gente adulta então o que eu queria colocar nessa questão aí são essas questões um decreto não excluído palavras não e de uma coisa eu tenho certeza só vem à tona o problema codema no dia em que o Tiago com todo o seu conhecimento respeito que ele tem né com meio ambiente cortou o microfone do nosso procurador e do nosso vereador porque até então o senhor prefeito atual ele fez o segundo decreto de nomeação e fez participou da eleição do codema de hoje quando eles dizem Tiago e gente de fora de fora gente são pessoas que fazem parte de outro país o brasileiro ele tem que morar e tem que conviver dentro do nosso território brasileiro o Brasil é nosso eu também sou uma pessoa que não sou de carrancas mas aqui adquirir família aqui fui eleito vereador aqui fui eleito três vezes prefeito de carrancas muito obrigado a todos vocês prefeito nós que agradecemos a presença do senhor aqui na nossa audiência pública nós estamos aqui construindo alguns encaminhamentos não é porque o sentido dessa audiência de fato ele vem a audiência vem primeiro pelo meu compromisso eu tenho uma atuação parlamentar que se relaciona e tenho aprofundado cada vez mais a minha atuação parlamentar na luta na defesa não só do meio ambiente mas do nosso modo de vida na importância da preservação dos nossos territórios segundo de fato as informações veiculadas se tornaram uma um alerta nacional para todos nós quando a matéria da carta capital que é uma é uma é uma uma revista a quem eu tenho profundo apreço e respeito porque a carta capital diferente de outros veículos de comunicação que se dizem isentos e na verdade se posicionam por um debate de isenção a carta capital se posiciona e nos deixa esse posicionamento de forma muito pública eu tenho profundo respeito pelo trabalho da carta capital e pela forma como ela faz jornalismo no nosso país e nós nos esforçamos para que essa audiência pública fosse realizada o mais breve possível dada exatamente a urgência do assunto por isso que ela foi marcada e mesmo com o agendamento de uma de um plenário de votação que é o que nós estamos é o que está acontecendo enquanto nós estamos aqui nós não suspendemos a audiência pela importância de que o tema possa ser possa ser debatido aqui na assembleia que é também um lugar adequado para discutir tudo o que interessa às mineiras e aos mineiros e que impactam nas suas vidas acho que nós temos alguns encaminhamentos que eu acho que vão nos ajudar no que se refere aos encaminhamentos aqui tem algumas participações que eu vou fazer a leitura da participação porque como nós estamos no meio de uma pandemia a gente não tem atividades presenciais as audiências acontecem dessa forma e aí o lugar que as pessoas podem podem se manifestar é através do chat que fica disponível durante toda a nossa audiência inclusive é um bom lugar lá para o debate então eu vou fazer a leitura e o registro das participações que vieram aqui durante a audiência de Carrancas o Silva traz as seguintes contribuições eu vou fazer a leitura de todas é importante lembrar que as falas das pessoas elas tem como recorte o momento em que elas estão escutando os convidados e convidadas aqui na nossa audiência pública então ele coloca o seguinte a prefeitura não precisa alterar a lei para extrair cascalho para si parecer jurídico da própria câmara é contrário parecer técnico deve ser respeitado aí o próprio Silva também coloca não há equívoco nenhum a prefeitura não precisa alterar a lei para extrair cascalho desculpa ela está devidamente autorizada a procuradoria da câmara emitiu parecer contrário do Silva também tudo isso só foi ventilado após o codema atuar de forma firme dele também erros e falhas em uma lei aprovada por unanimidade ele propôs alguma ação judicial que questiona a legalidade o presidente da câmara está criticando a aprovação da lei do codema não estou entendendo se foi aprovado por unanimidade onde ele quer chegar qual funcionário ou agente público acará com os custos desse erro da administração pois a prefeitura está anulando o próprio ato pois ela é quem nomeou para ela mesmo anular o gritado aos quatro cantos que a anulação se deu pois querem um codema só com moradores de carrancas esvaziaram o codema justamente por realizar sua função cuidar no meio ambiente gostaria de saber se o responsável pela nomeação será responsabilizado afinal a mesma gestão que deu posse está anulando a mesma por vício que ela própria não observou a administração cria a falha para anular todas são participações do Silvio aqui com a gente depois o José também de carrancas a matéria da carta capital foi sim bem elaborada e com base em fatos e foi apenas por causa dela que essa audiência pública está acontecendo a eliminação do artigo 56 do plano diretor liberará sim a mineração em carrancas simples assim o artigo 56 proíbe a partir do momento da supressão desse artigo a mineração por não estar proibida estaria automaticamente liberada ainda o José de carrancas porque o vereador deixou transcorrer tanto tempo entre a descoberta da suposta irregularidade na constituição do codema e a comunicação ao prefeito isso configura prevaricação a construção de pistas de motocross respeitou o inciso segundo do artigo 77 do plano diretor que proíbe na zona de proteção da serra a realização de atividades antrópicas que importem em descaracterização do caráter cênico e da beleza natural ambiental em entrevista à EP TV Sul de Minas matéria em 3 de julho o secretário do meio ambiente usou como um de seus argumentos em defesa da pista de motocross o fato de que em função da mesma não ser impermeabilizada isso não afetaria a infiltração de água no local gostaria de saber do secretário se na visão dele o único aspecto que influencia a infiltração é a impermeabilização a construção de pista respeitou o artigo 74 do plano diretor esses foram os questionamentos do José aqui pelo chat durante a nossa audiência a Maria de Carrancas a matéria da carta capital foi muito bem redigida o que houve foi uma falta de interpretação do texto informações respaldadas com informações disponíveis níveis da própria prefeitura e da câmara municipal uma dúvida o vereador é sobrinho do atual prefeito assim está explicado Aninha qual a data e conteúdo desse edital triste essa situação diante da urgência ambiental acho que eu li agora todas as Maria não Maria eu já também já fiz já li a contribuição dela são todas que estão disponíveis no chat aqui da nossa audiência vou passar os nossos convidados para as suas considerações finais vou pedir que a gente possa fazê-lo em cinco minutos cada convidado e no final eu faço eu apresento os encaminhamentos aqui desta audiência eu passo então para as considerações eu vou chamar o secretário o procurador geral do município havia justificado que ele tem um compromisso e portanto ele não continuaria conosco até o final então eu vou chamar o secretário municipal de meio ambiente do município de Carranca Saulo Salomão para as suas considerações e fazer também as respostas aos questionamentos trazidos aí pelas pessoas que participaram da audiência Saulo com a palavra Boa tarde a minha consideração da resposta é que a impermeabilização direta poderá não afetar mas indiretamente nós podemos estar avaliando mas diretamente não irá afetar a segunda consideração eu não entendi muito bem se a senhora puder repetir alô presidente estamos te ouvindo pessoalmente a consideração da EPTV sim então eu finalizo as considerações você quer que eu leia as considerações não não vou finalizar por aqui secretário obrigada eu passo agora as considerações do do Edson da Silva que é conselheiro efetivo do conselho da cidade Carrancas Edson com você a palavra Edson de Paula muito bem Bia como não haverá debate e sim as considerações eu já agradeço muito essa oportunidade e vou direto o assunto primeiro fica evidente isso incomoda muito nas relações políticas e sociais que quando faltam argumentos lógicos passa para agressão pessoal eu respeito e sempre respeitei muito a história do vereador André mas ele vem negando essa história nesse presente mandato passa para agressão pessoal isso a gente não precisa atingir quero pontuar aqui que o Instituto Raio de Sol existe há mais cerca de três anos portanto muito anterior ao Codema e foi uma atitude de garra de dedicação e de reconhecimento a Carrancas que uma pessoa construa um instituto desse e entregue a cidade bom eu entendo que o vereador André não consiga compreender isso porque isso tem que estar na alma tem que estar no despojamento tem que estar no interesse aqueles que compreendem que mais vale o interesse coletivo portanto eu aceito que ele não seja assim mas eu acho que a gente não deve partir é para a agressão pessoal quando falta argumento político e é fundamental compreender eu não disse isso com as palavras tão claras como disse o prefeito José Raimundo que eu sabia que ele estava aqui mas o sentimento de impunidade quando chega a algum limite as pessoas passam a ser descuidadas por isso foram descuidados com a lei foram descuidados com o edital este edital que em tese convocaria eleições para o Codema ele é feito assinando quem assina é o secretário de meio ambiente em nome do Codema e o presidente do Codema está nessa sessão que é o Tiago Magalhães então as pessoas vão assumindo um ar de que podem tudo nós precisamos acabar com isso nessa cidade todas as respostas aqui que eu pudesse dar a gente pode fazer longas conversações porque é necessário isso aí vou encerrar só pontuando algumas poucas primeiro o PL que o vereador falou aqui que trata da questão da mineração não é só isso o PL faz uma reforma profunda no plano diretor foi preciso que alguns cidadãos e alguns outros vereadores pontuassem isso dissessem não podemos mexer tão profundamente no plano diretor antes de fazer uma consulta ampla a população um grande movimento participativo e ainda esperar o tempo hábil para a gente fazer essas alterações para que esse projeto pudesse ser um pouquinho mais fluir de uma forma mais própria mais devagar com o tempo próprio do debate no entanto esse projeto vai fluindo agora com a mobilização popular com as críticas que fizemos parece que estão tentando reduzi-lo a um único assunto que seria a chamada mineração eu pergunto se o próprio vereador disse que a lei já garante a prefeitura o direito a minerar cascalho para que alterar o plano diretor não tem coerência não tem coerência mas o mais fundamental dessa audiência para encerrar o que eu digo o mais fundamental é preservar o direito a divergência preservar o direito a livre manifestação preservar as organizações sociais civis e as organizações públicas no sentido de restabelecermos eu digo restabelecermos as práticas democráticas da nossa cidade para que a gente possa conviver entre os diferentes mas conviver numa construção comum de uma sociedade mais feliz mais desenvolvida e mais harmônica isso exige um mínimo de procedimento civilizado que respeita as regras do jogo respeite as pessoas e o Estado esteja presente como o órgão regulador das nossas relações então muito bem-vindo a essa audiência e eu me mantenho à disposição para todos os esclarecimentos sabendo sabendo que a legislação conforme disse o ex-prefeito a forma com que foi feita nós temos o codema pela metade todos os indicados pelo governo atual o próprio governo cancelou o decreto de nomeação no entanto todas as entidades estão mantidas porque não foram caçadas e não pela vontade do governo mas por erro jurídico então o codema Tiago continua existindo através da sua direção um forte abraço agradeço Bia estou sempre à disposição muito obrigada eu passo para as considerações agora do vereador André Naves da Câmara Municipal de Carrancas que aqui está representando o presidente da Câmara Ivaí Ferreira Obrigado deputada eu vou tentar fazer uma síntese de algumas questões que foram apresentadas pelas pessoas que estão acompanhando a reunião fizeram os comentários parece que ficou alguma dúvida com relação a mudança do plano diretor e alguns pontos eu vou já responder também esclarecer algumas questões levantadas pelo senhor Edson eu não guardei o nome da ouvinte que falou está entendendo que o artigo 56 foi eliminado do plano diretor não o artigo 56 ele continua ele continua no plano diretor ele não foi eliminado o que foi feito foi um acréscimo o artigo 56 num parágrafo único detalhando detalhando que apenas a prefeitura estará autorizada a fazer extração de cascalho no município para deixar claro para não haver dúvidas tá então o artigo 56 ele continua no plano diretor ou seja a mineração em carrancas continua totalmente proibida totalmente proibida por lei com exceção da extração de cascalho feito pela prefeitura e apenas para utilização em obras públicas quanto a isso podem ficar tranquilos a mineração está proibida ela se continua proibida apenas foi um ajuste técnico que foi necessário fazer nesta lei que é o plano diretor aprovado através de uma lei e leis estão sujeitas às vezes tem uma redação incorreta então o que se corrigiu foi uma redação tá com relação também parece que houve alguma dúvida teve uma fala anterior eu falei que não ia entrar mas só vou esclarecer a pista de motocross ela foi construída ao lado já ao lado de uma pista de pouso que já existe há décadas uma pista de pouso de aeronaves então é uma região já é um local antropizado e lá não é estrada real acho não sei algum fez um comentário a estrada real passa longe é muito longe dali este local estrada real não passa no local isso eu queria deixar claro é eu vou também dizer com relação a carta capital até quero deixar claro que eu sou leitor assíduo eu me informo todos os dias com matérias da carta capital e de outros outros jornais também então eu tenho profundo respeito a este veículo de informação que tem abrangência nacional então para desfazer qualquer entendimento com relação ao veículo carta capital de minha parte não há o que eu disse foi com relação a matéria apenas com relação a matéria veiculada a carta capital merece todo o nosso respeito e eu sou leitor assíduo dessa revista com relação agora para fazer o esclarecimento eu acho que o prefeito se equivocou o prefeito o decreto não é o decreto que é outro decreto que foi cancelado não eu estou com o decreto em mãos aqui o decreto anula o decreto 1956 de 30 de dezembro de 2020 é isso que está no decreto que tornou nulo não é outro decreto não então eu vou ler aqui ficam anulados os decretos municipais de 30 de dezembro de 2020 isso está aqui no texto eu estou com ele em mãos e olha o que está escrito aqui também ficam anulados todos os atos fica determinado a secretaria municipal de turismo meio ambiente e cultura a realização de procedimentos para nomeação de membros titulares suplentes obedecendo as formalidades prescritas na lei municipal 1604 de dezembro de 2020 então o decreto ele está correndo o que eu acho no meu entendimento no edital houve um equívoco ao invés de colocar secretaria municipal de meio ambiente foi um equívoco porque esse equívoco é fácil de se corrigir você sabe muito bem que você faz uma reedificação do edital então na realidade foi um equívoco que deveria constar secretaria municipal para se fazer a chamada pública o prefeito colocou o prefeito Zé Raimunda que a gente tem grande respeito também pelos inúmeros mandatos que ele teve o decreto nomeando infelizmente o prefeito não foi correto não respeitou o que estava previsto em lei o senhor falou da equipe de transição como se falarem de equipe de transição se o decreto ele foi publicado no dia 30 todas as tratativas com a equipe de transição já haviam se encerrado inclusive eu acho que isso nem constou de assunto da equipe de transição como colocar a equipe de transição no dia 30 e eu quero deixar claro que na reunião do Codema eu não fui retirado da reunião do Codema hora nenhuma não eu venho acompanhando reuniões do Codema naquela reunião eu entrei na reunião e eu que me retirei da reunião primeiro deixar bem claro isso foi eu que me retirei o que eu fiz é que eu alertei o presidente do Codema então na época o senhor Tiago quando eu percebi que ele tirou não foi o microfone excluiu da reunião o representante da prefeitura eu só disse que a reunião era pública a reunião não é que é democrática assim a própria lei diz que a reunião do Codema é pública então ela tem que ser pública mesmo então não é porque é democrática é porque a lei inclusive já diz e tem que ser tá com a fala também do prefeito quando ele fala porque que o escritório do Cigegas não está aqui a Anver não está aqui e outros órgãos o Cigegas é um consórcio intermunicipal a Anver é um consórcio intermunicipal a Associação Mineira dos Municípios ela é uma associação de todos os municípios mineiros agora o Codema o Codema não é intermunicipal o Codema é de Carrancas essa é a diferença eu quero dizer o Codema é de Carrancas o Codema não é intermunicipal é e quando eu tô também eu quis dizer o nome das entidades que o prefeito nomeou no dia 30 é pra tornar público porque isso não foi tornado público na época que deveria ter sido tornado público não foi tornado público nem antes da nomeação e nem após a nomeação eu não sabia quem eram as entidades eu não sabia fui saber recentemente então não é eu não vejo problema em tornar público os termos de um decreto que tem que ser público da publicidade só que só publica às vezes na internet põe no mural da prefeitura e a população não vê mas não houve divulgação disso realmente não tá então eu queria deixar essas observações e finalizando deputada que Carrancas ela tem uma grande vocação natural com suas belezas naturais que devem ser preservadas devem ter um controle por isso que nós exigimos há muito tempo a criação do Codema nós já estamos pedindo a criação do Codema há muito tempo infelizmente felizmente ainda pelo menos ele já existe mas infelizmente em função dos atropelos ele foi nomeado de maneira irregular e gerou essa polêmica toda que está causando aborrecimentos e assim aflições em muita gente tanto aqueles de um lado ou de outro eu estou vendo que o pessoal a opinião pública parece que não está entendendo direito o que aconteceu então nós primamos eu concordo plenamente com a fala do Edson no início quando ele fala a respeito e umas outras questões serenidade eu acho que nós temos que ter urbanidade respeito serenidade mas também um princípio fundamental é o da legalidade nós não podemos abrir mão do princípio da legalidade e nós não vamos usar a lei para benefício próprio nós temos a lei ela tem que ser ela tem que ser em pessoal ela tem que retratar a vontade da maioria da população tem que ser nós não podemos interpretar a lei como foi interpretada na nomeação dos membros do Codema em 30 de dezembro de maneira pessoal a lei ela não pode ter endereço certo como diz um colega ela não pode ter CPF nem CNPJ ela tem que ser em pessoal então obrigado agradeço muito em nome da Câmara Municipal em nome do presidente Vair a oportunidade deputada de ter deputada Beatriz de ter podido trazer alguns esclarecimentos vou repassar tudo que aqui nós conversamos que a gente pôde ouvir para o presidente e me coloco e já vou pedir providências que sejam encaminhados ao gabinete da senhora e de outros deputados que a senhora quiserem toda a documentação relativa a essa questão do Codema faz questão de entregar pessoalmente aí no gabinete quando eu estiver em Belo Horizonte em breve levarei pessoalmente ao gabinete para que a senhora possa analisar e facilitar talvez a busca de documentação e estamos à disposição no que for preciso muito obrigado um abraço especial a todos obrigada vereador agradecer a presença da Câmara Municipal conosco quero agora chamar para suas considerações finais o Tiago Magalhães que é vice-presidente da Agência Regional de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Grande Tiago com você a palavra obrigado mais uma vez pela oportunidade pela palavra e pelas considerações finais eu vou pontuar algumas questões que eu acho que são muito importantes nesse momento e principalmente no momento de conjuntura política que vive o país e que sa o mundo nessa era nossa de pós-verdades bom gostaria primeiro de pontuar a respeito da fala do vereador sobre a preocupação dele com os atos democráticos e com a participação popular e eu gostaria de lembrá-lo de que a mudança do plano diretor ela só é possível quando existem audiências públicas então o ato de mudança do plano diretor no arrepio da lei ele é no mínimo antidemocrático bom continuando a respeito da pista de motocross eu gostaria de destacar que a área ela não estava antropizada como disse o vereador a área sim já existia uma pista de pouso no município há muito tempo contudo a área que foi movimentada para a construção da pista ela encontrava-se perfeitamente vegetada com vegetação de campo rupestre inclusive e é importante destacar que aquele local onde foi feita a pista no sistema do Cisema no IDE é colocado como área de prioridade de preservação ou seja passível de regularização e licenciamento ambiental em nível estadual só que o Codema infelizmente não teve tempo de solicitar essas documentações então gostaria de estender aqui o pedido para que o vereador na função dele de fiscalizar o executivo atentasse para essas questões também bom além disso foi dito que a carrancas precisa se preocupar muito com a sua vocação ambiental a pista está localizada numa área de recarga de nascente nascente inclusive que abastece o município então é importante tomar conhecimento disso a população tomar conhecimento disso e saber do risco que essa atividade está causando ou pode causar para o município no futuro a gente tem visto projetos de expansão urbana no município de carrancas sem que contudo tenham sido concluídos por exemplo as obras de tratamento de esgoto do município que até pouco tempo atrás jogava esgoto na cachoeira da fumaça um dos atrativos municipais então essas questões precisam ser resolvidas antes que se pense em expansão ou crescimento do município foi dito também que carrancas gostaria de ter o progresso municipal agora eu gostaria de questionar o que se entende como progresso que tipo de progresso está sendo proposto para carrancas e principalmente para quem se está propondo progresso são muito questionados as pessoas ou as entidades que estão em carrancas e que são de fora só que os empreendedores que estão fazendo loteamento no município e que querem fazer mineração no município não são de carrancas os dividendos os empregos gerados é uma parcela mínima de recursos que vai ficar no município a maior parte dos recursos vai ir para fora São Tomé das Letras por exemplo que explora o quarticito há muito tempo tem muito pouco recurso dessa exploração porque a manufatura do produto é feita em três corações então a maior parte do recurso não fica na cidade essas questões são importantes serem debatidas com a sociedade inclusive é muito bom saber que na Câmara Municipal existe a vontade de fazer a participação popular então que a Câmara propõe por exemplo um orçamento participativo para a Prefeitura eles possam fazer um orçamento participativo destinando recursos onde tem que ser destinado com a participação efetiva da população bom gostaria de deixar essas considerações finais gostaria de me colocar à disposição de qualquer pessoa queira entender o processo de alguma outra forma e eventualmente tenha ocorrido algum desdobramento dessa audiência pública eu também fico à disposição para qualquer outro tipo de esclarecimento agradeço pela participação mais uma vez um abraço a todas e todos obrigada Tiago teremos desdobramentos eu vou encaminhar o final tá bem nós vamos ouvir agora o João Carlos que é da Brigada Voluntária de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais em Carrancas Estamos ouvindo? Sim Alô estou sendo ouvido? Sim Então eu não tenho muito muito mais a acrescentar eu acho que a gente já falou já deixou nosso parecer eu fiz que foi uma uma atitude arbitrária e uma retaliação e atitude das providências que o Codema queria que fossem tomadas em relação ao que já foi citado então eu encerro a minha fala não tenho mais nada a acrescentar e agradecer a oportunidade a oportunidade obrigada João Carlos passo para as considerações do ex-prefeito de Carrancas José Raimundo dos Santos eu gostaria inicialmente o deputado de agradecer a iniciativa da senhora agradecer a todos e a minha consideração eu teria como voltar um pouco e dizer que quando eu disse para o vereador nas palavras dele que eu disse a questão da ARPA não foi o Codema a ARPA é que eu falei se ela tem escritório como Amper como Cigerdas como Cislab não o Codema o Codema é um conselho municipal eu gostaria também de colocar que essa questão por exemplo do 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 PL a questão do Cascale mudanças de plano diretores está sendo tocado na Câmara sem audiência pública enquanto há de certas pessoas questionando o Codema mas o Codema eu volto ao parágrafo corto onde ele dava para mim o pedido e nós o fizemos a todas as entidades civis que pudessem indicar estou apesar dele falar mas eu tenho protocolado esses documentos na prefeitura se não acharam deve haver alguém que os escondeu mas eles foram passados para a equipe de transição eu gostaria também aqui de dizer ao nobre vereador se ele não tem conhecimento que onde foi construída a rampa a pista de motocross faz parte da rota estrada real então eu vejo aí por exemplo as questões que o nobre vereador coloca e eu gostaria de dizer que eu tenho um zap 35988 713 5 7 1 repetindo 35988 7 1 357 1 para quem quiser ver o decreto do prefeito onde ele extingue o decreto municipal 1596 e não 1956 e este ele foi fixado no quadro da prefeitura do dia 18 do 6 ao dia 18 do 7 2021 então ele fala aí mas eu tenho ele aqui passo pelo whatsapp para quem quiser que ele não excluiu o decreto pelo qual nós nomeamos os participantes do codema do conselho né agradecer mais uma vez a todos dizer que eu acho né que ele deveria ver melhor e como está falando em nome do presidente ele pediu ao seu presidente né que quando coloca-se que eu votei nos últimos dias que essa lei do codema deu entrada dia 6 de novembro né quando ele fala que estava dentro de um período eleitoral não não estava dentro de um período eleitoral ele estava já a eleição esse ano foi atípica dia 15 de novembro projetos dessa natureza você vota independente ser período político ou não você olha a necessidade do município e Carrancas precisa e pode ter certeza nós vamos lutar muito para dar prosseguimento e ter nele entidades representativas do meio ambiente e ter pessoas tão conhecedoras como o senhor Tiago parabéns Tiago parabéns deputada pela iniciativa um abraço a todos muito obrigada José Raimundo obrigada pela participação do senhor ex-prefeito de Carrancas vamos aos encaminhamentos primeiro encaminhamento que eu quero compartilhar com todos que estão nessa audiência que estão acompanhando e que terão oportunidade de verificar posteriormente nós estamos protocolando hoje um projeto de lei para a proteção ambiental dos patrimônios naturais do município de Carrancas estou me somando a legislação municipal e a luta já feita no município na proteção do nosso patrimônio no município de Carrancas vou encaminhar a cada convidado o nosso projeto de lei espero que nós tenhamos êxito na sua tramitação aqui na Assembleia Legislativa então esse é um encaminhamento enquanto deputada estadual que passará aqui pela dinâmica interna da Assembleia comissões plenário quero inclusive não é assunto da nossa audiência mas dizer na minha alegria de ter tido a votação em plenário durante a nossa audiência de um projeto de lei que instituiu o polo agroecológico do sul e sudoeste de Minas Gerais exatamente por essa é uma disputa de modo de vida de como nós compreendemos o nosso estar nesse mundo então essa disputa também é feita no âmbito do Legislativo foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça o ano passado esse ano aprovado na Comissão de Agropecuária e acabou de ser votado e aprovado em primeiro turno aqui no plenário da Assembleia Legislativa então eu me somo porque eu acho que proposições legislativas são fundamentais para garantir esse modo de vida no caso gente a gente está falando do direito à água o direito a sobreviver a viver com dignidade nos nossos territórios então eu quero partilhar desse momento de conquista coletiva que nós tivemos espero que a gente possa ter o mesmo êxito com o projeto de lei que estamos fazendo o protocolo defendendo os patrimônios naturais do município de Carrancas no âmbito da Comissão de Administração Pública nós estamos apresentando três requerimentos que serão discutidos e votados em outra reunião porque aqui a gente precisaria primeiro ter quórum de quatro deputados da comissão e segundo nós precisaremos ter uma fase própria de reunião de comissão onde a gente vota os requerimentos primeiro requerimento é que seja encaminhado ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais pedido de providências para que seja verificada a legalidade a adequação e os impactos do decreto municipal 2021 de 2021 da autoria do Poder Executivo Municipal do município de Carrancas que dissolveu o Conselho Municipal do Meio Ambiente do referido município o segundo requerimento seja encaminhado ao Ministério Público pedido de providências para que informe a esta Casa se o projeto de lei complementar número 2 de 2021 de autoria do Poder Executivo Municipal cujo objetivo é a alteração do plano diretor municipal pode de alguma forma abrir caminho para empreendimentos não sustentáveis possibilitar a concessão de licença para atividades minerárias no município fragilizar a proteção dos recursos hídricos bem como das serras do município e o terceiro requerimento é que seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Carrancas pedido de providências para que informe a Assembleia Legislativa sobre o projeto de lei complementar número 2 de autoria do Executivo Municipal cujo objetivo é a alteração do plano diretor municipal se pode de alguma forma abrir caminho para empreendimentos não sustentáveis possibilitar a concessão de licença para atividades minerárias no município fragilizar a proteção dos recursos hídricos bem como das serras do município de Carrancas a presidência informa que esta reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia Legislativa assim como as apresentações que tenham ocorrido os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos selecionando-se a comissão o dia e a hora da reunião considero essa audiência um passo importante para trazer o debate para a Assembleia Legislativa e coloco à disposição para continuar a discutir e a defender os nossos territórios o nosso modo de vida a nossa segurança hídrica o nosso modo de vida na minha avaliação livre de qualquer empreendimento minerário que onde tem mineração não tem vida onde tem mineração não tem água onde tem mineração não tem agricultura familiar e portanto acho que essa é uma luta de todos nós por isso o conselho é fundamental por isso a participação e a atuação do município são fundamentais quero agradecer então o vereador André Naves da Câmara Municipal de Carrancas quero agradecer a presença do Tiago Magalhães Meirelles vice-presidência da Agência Regional de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Grande o Edson de Paula Lima conselheiro do conselho da cidade de Carrancas João Carlos de Oliveira da Brigada Voluntária de Proteção e Combate aos Incêndios Lucas do Nascimento do Sacramento desculpa procurador-geral do município Salvo Salomão secretário municipal José Raimundo dos Santos ex-prefeito de Carrancas e autor do projeto de lei que constituiu o Codema cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos continuamos na luta em defesa dos nossos territórios forte abraço Obrigado